O circuito Salt Run animou o sul da ilha no sábado, dezenas de corredores se reuniram para participar dessa prova que misturou etapas no asfalto, na praia, até na lama. Karina Copp foi lá acompanhar de perto. Nem a chuva desta manhã na capital desanimou os competidores. Minutos antes da prova, a expectativa era grande para o percurso de 22 quilômetros. DJ com música animada, frutinha para dar aquela energia e muita disposição. A sensação depois da corrida de se superar, ainda mais num percurso mais desafiador, é muito bom, é gratificante. Já competi meia maratona aqui em Floripa, na rua, nunca na praia, nunca na trilha e nunca na duna, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Cuidado, né? Porque o esporte vai ser redobrado. Melhor com chuva, acredite, do que com calor para correr esse tipo de prova. Logo na largada, o South Room Layback Trail Race revelou que os competidores iriam encarar. Um caminho molhado, cheio de desafios, mas passando por belos lugares da ilha de Santa Catarina. Cartões postais de Floripa, né? Apesar da chuva, né? Mas estar em meio à natureza de Floripa, que é tão exuberante, é muito legal. Passa no Parque das Dunas da Joaquina, passa na trilha do Gravatá, que tem a vista para a Praia Mole, que também é muito bonito. A ideia foi a gente misturar vários tipos de terreno numa prova só. Então, essa prova tem trecho de praia, trilha, duna, asfalto. A prova com as modalidades individual, duplas e quartetos é diferente de outras realizadas na ilha. A escolha da região sul da capital também é um diferencial. É uma das características da nossa prova trazer o pessoal que às vezes é de própria Florianópolis, mas não conhece alguns cantinhos, né? Então, assim, o pessoal do centro trazer para o sul da ilha, mas também atingir o turismo esportivo, né? Que está tão em alta no Brasil. Então, assim, nós temos corredores do Paraná, corredor de São Paulo, do Rio Grande do Sul. São Paulo, medalha de participação, troféus para os melhores colocados e a chance de subir no pódio são alguns dos fatores que fazem esses atletas estarem motivados para encarar uma corrida, seja no sol ou na chuva. Mas para muitos, é mais do que isso. É amor pelo esporte, é qualidade de vida, é aquele vício gostoso em estar com o corpo em movimento. Para mim, isso aí é a minha adrenalina, é a minha levotiroxina, é o meu comprimido. Se eu não tomar ele, eu fico ruim. A gente está animado. Vamos lá.